Música Meu nome é Marcel Fernandes, tenho 21 anos, sou duas vezes recordista mundial, sou o digitador mais rápido do mundo em smartphone. Eu vim aqui para o Chile fazer um experimento. Meu nome é Cristóvão Alibarra e corro o Rally Móvil. Vou manejar um carro a 60 km por hora e me direciona um passo de cera. Ao meu lado estará Marcel Fernandes. Quando chegarmos a 50 metros, vai chegar uma mensagem no meu celular. Meu desafio será responder a mensagem o mais rápido possível. E enviá-lo apretando o freno e assim evitar causar um acidente. Música Música O experimento acabou. E mesmo sendo o digitador mais rápido do mundo, eu não consegui evitar um acidente. Música 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 Música